Fiquei pra sua casa Pensei em fazer loucura, saí em noites escuras, para te encontrar Chegando em frente a sua casa, percebi que ela estava com outra a se amar Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos Pois eu preciso beber Pra desabafar, pra esquecer de tudo, pra comemorar que eu fui chifrudo E nessa vida, nasci pra sofrer Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos Pois eu preciso beber Pra desabafar, pra esquecer de tudo, pra comemorar que eu fui chifrudo E nesta vida, nasci pra sofrer Liguei pra sua casa, tamanha madrugada, mas ela não me atendeu Fiquei preocupado, telefone ter chamado, e ela não me atendeu Pensei em fazer loucura, saí em noites escuras, para te encontrar Chegando em frente a se amar, chegando em frente a sua casa, descobri que ela estava com outra a se amar Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos Pois eu preciso beber Pois eu preciso beber Pra desabafar, pra esquecer de tudo, pra comemorar que eu fui chifrudo Que nesta vida, nasci pra sofrer Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos Eu sempre fui um bom cantor Nunca deixei nada em casa faltar Pois a minha mulher entrou na moda Me traiu só pra me encomilhar Eu nunca fui raparigueiro Nunca gastei dinheiro no cabaré Pois a minha mulher me traiu Só pra o povo pegar no meu pé Pois a minha mulher me traiu Pois a minha mulher me traiu Só pra o povo pegar no meu pé Por que me traiu, Tilem? Por que me traiu? Tu sabes que eu te amava Eu te adorava E você me traiu Por que me traiu, Tilem? Por que me traiu? Por que me traiu, Tilem? Tu sabes que eu te amava Eu te adorava E você me traiu Se você me pede perdão Posso até aceitar a sua volta Se você me garantir Que nunca mais vai me trair Se você me pede perdão Posso até aceitar sua volta Porque o meu coração Não suporta mais a sua falta Porque o meu coração Não suporta mais a sua falta Porque me traiu, te lembro Porque me traiu Tu sabes que eu te amava Eu te adorava e você me traiu Porque me traiu, te lembro Porque me traiu Tu sabes que eu te amava Eu te adorava e você me traiu Meu amor Se você me pede perdão Posso até aceitar sua volta Se você me garantir Que nunca mais vai me trair Se você me pede perdão Posso até aceitar sua volta Porque o meu coração Não suporta mais a sua falta Porque o meu coração Não suporta mais a sua falta Porque me traiu, te lembro Eita coração Essa é mais ou menos assim Nossa casa está vazia Já faz mais de trinta dias Que minha mulher que minha mulher me deixou Do sofrimento eterno Minha vida virou inferno Perdi meu grande amor Pra casa não volto mais De pensar que perdi a paz A tristeza continua Ando bêbado caindo Maltratado igualmente Caiu no meio da rua Mas eu tinha um lar Uma esposa pra cuidar Calmação e dinheiro Então ela decidiu Largar tudo e me trair Com um cara forasteiro Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagino o seu redor Eu assumo você no corpo Quero você do meu lado Nossa casa está vazia Já faz mais de trinta dias Que minha mulher me deixou Meu sofrimento eterno Minha vida virou inferno Perdi meu grande amor Pra casa não volto mais E pensar que perdi a paz A tristeza continua Ando bêbado caindo Maltratado igualmente Caiu no meio da rua Antes eu tinha um lar Uma esposa pra cuidar Carmação e dinheiro Então ela decidiu Então ela decidiu Largar tudo e me trair Com um cara forasteiro Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagino o seu redor Eu assumo você no corpo Quero você do meu lado Quero você do meu lado Quero você do meu lado Minha vida é chorar Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Minha vida é chorar Imagino o seu redor Eu assumo você no corpo Quero você do meu lado Hoje quando eu acordei Eu senti teu cheiro E no seu lugar Somente o travesseiro Que não estava em nossa cama Saí pra sala na esperança de te ver O sofá estava vazio sem você Percebi que havia Percebi que havia uma coisa errada Meu vida estava escrito Com seu batom Você dizendo Meu amor Como foi bom Mas infelizmente Tudo acabou Mas como todo homem De verdade ama e chora e sente Eu não vou desistir Assim de repente Eu vou ir buscar Do meu grande amor Vou te rastrear Pelo GPS Eu vou te encontrar Não importa onde Que é que você vá Na terra, na lua Eu irei te procurar Na Europa Na América do Norte Ou no Japão Vou seguir o rastro do seu coração Vou até o fim do mundo Se preciso for Só pra ter de volta O meu grande amor Mas como todo homem De verdade ama e chora e sente Eu não vou desistir assim de repente Eu vou em busca Eu vou em busca do meu grande amor Vou te rastrear Pelo GPS Pelo GPS eu vou te encontrar Não importa onde Que é que você vá Na terra, na lua Eu irei te procurar Na Europa Na Europa Na América do Norte Ou no Japão Vou seguir o rastro do seu coração Vou até o fim do mundo Se preciso for Só pra ter de volta Só pra ter de volta Só pra ter de volta O meu grande amor Vou te rastrear Pelo GPS Pelo GPS Pelo GPS Eu vou te encontrar Pelo GPS Só pra ter de volta O meu grande amor Pelo GPS Pelo GPS Não sei se você ainda me ama Mas eu amo só você Meu amor não está sendo fácil Viver longe Viver longe de você Você partiu sem se despedir E eu fiquei na solidão Minha vida é beber e chorar Como sofre o meu coração Meu amor Meu amor Volta pros meus braços Acalma meu coração Que está em pedaços Meu amor Volta bem depressa Você estando a meu lado Nada mais Nada mais me interessa Não sei se você ainda me ama Mas eu amo só você Meu amor Meu amor Não está sendo fácil Viver longe de você Você partiu sem se despedir E eu fiquei na solidão Minha vida é beber e chorar Como sofre o meu coração Meu amor Meu amor Volta pros meus braços Acalma meu coração Quem está em pedaços Meu amor Volta Volta bem depressa Você estando a meu lado Nada mais me interessa Ela tem um olhar Irresistível Ela tem um olhar Uma mulher Que tens o poder Da sedução Vence uma mulher Que tens o poder Da sedução Quem é que não fica Apaixonado Mais que um diamante Vale um beijo seu Imagina uma noite De amor De amor Só ela e eu Imagine uma noite Imagine uma noite De amor Só ela e eu Não perca tempo Venha Vamos conversar Deixa o romance Entre nós dois rolar Tudo Nessa vida Já passei Já sorri Mas já chorei Por amor Fui machucado Isso apenas é o começo De uma história que prossegue De um cara apaixonado Hoje o que eu sinto É algo sobrenatural É a essência Do amor Em um casal Hoje o que eu sinto É algo sobrenatural É a essência Do amor Em um casal Tudo Nessa vida Já passei Já sorri Mas já chorei Por amor Fui machucado Isso apenas é o começo De uma história que prossegue De um cara apaixonado Hoje o que eu sinto É algo sobrenatural É a essência Do amor Em um casal Hoje o que eu sinto É algo sobrenatural É a essência Do amor Do amor Em um casal Hoje o que eu sinto É algo sobrenatural É a essência Do amor Em um casal Agora Antes É a essência De Legenda por Sônia Ruberti 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 Me abrace, se você me quer Me beije, não tenha vergonha Não há segredo Te amo, te quero e te adoro demais Te amo, te quero e te adoro demais Tudo em você é lindo Teu andar me enlouquece Teu jeito sexy me deixa doidão Teu cheiro gostoso me dá terjão Ah, meu amor Estou feliz de estar com você Não posso viver sem você Gostosa Maravilhosa Se você me ama, me abrace Se você me quer, me beije Não tenha vergonha Não há segredo Te amo, te quero e te adoro demais Te amo, te quero e te adoro demais Tudo em você é lindo Teu andar me enlouquece Teu jeito sexy me deixa doidão Teu cheiro gostoso me dá tesão Ah, meu amor Estou feliz de estar com você Posso viver sem você Esse, 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 esse Ai, safada Gostosa Maravilhosa Se inscreva no canal. Hoje quando eu acordei, não senti teu cheiro E no seu lugar, somente o travesseiro Que não estava em nossa cama Saí pra sala na esperança de te ver O sofá estava vazio sem você Percebi que havia uma coisa errada No vidro estava escrito, ah, com seu batom Você dizendo, meu amor, como foi bom Mas infelizmente tudo acabou Mas como todo homem de verdade ama e chora e sente Eu não vou desistir, assim de repente Eu vou em busca do meu grande amor Vou te rastrear, pelo GPS eu vou te encontrar Não importa onde quer que você vá Na terra, na lua, eu irei te procurar Na Europa, na América do Norte ou no Japão Vou seguir um rastro do seu coração Vou até o fim do mundo se preciso for Só pra ter de volta o meu grande amor Mas como todo homem de verdade ama e chora e sente Eu não vou desistir, assim de repente Eu vou em busca do meu grande amor Vou te rastrear, pelo GPS eu vou te encontrar Não importa onde quer que você vá Na terra, na lua, eu irei te procurar Na Europa, na América do Norte ou no Japão Vou seguir um rastro do seu coração Vou até o fim do mundo se preciso for Só pra ter de volta o meu grande amor Vou te rastrear, pelo GPS eu vou te encontrar Não importa onde quer que você vá Na terra, na lua, eu irei te procurar Na Europa, na América do Norte ou no Japão Vou seguir um rastro do seu coração Vou até o fim do mundo se preciso for Só pra ter de volta o meu grande amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Lua, lua, por favor Mande volta o meu amor Diz que eu estou sofrendo Lua, oh, lua, oh, lua, por favor Mande volta o meu amor Diz que eu estou querendo Ela aqui Eu peço a lua que é mais fácil de encontrar A lua em qualquer lugar do mundo, ela pode estar Lua se você encontrar no estado vizinho O mais rápido possível, manda ela pra mim Se ela não quiser voltar, é só você lembrá-la Os momentos de carinhos, que ficamos a trocar Boa só você foi testemunha, esse nosso amor Lembra aquele dia lá na praia Você nos clareou Nós estávamos a sós, fazendo amor Você chegou tão de repente, nos suplendeu, nos clareou Mas se você tá surpreso, ao me ver pedindo A lua pra me ajudar, você tem que entender Foi só quem ama A lua pode se comunicar Mas se você tá surpreso, ao me ver pedindo A lua pra me ajudar, você tem que entender É, 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 sim Foi só quem ama A lua pode se comunicar Boa, TIM Boa O que resta minha casa pra mim, boa Mas se você tá surpreso Ao me ver pedindo A lua pra me ajudar Você tem que entender Foi só quem ama A lua pode se comunicar Mas se você tá surpreso Ao me ver pedindo A lua pra me ajudar Você tem que entender Foi só quem ama A lua pode se comunicar Mas se você tá surpreso A lua pode se comunicar Você tem que entender A lua pode se comunicar Você tem que entender A lua pode se comunicar Você tem que entender A lua pode se comunicar Você tem que entender Você tem que entender A lua pode se comunicar A lua pode se comunicar Você tem que entender O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem Você tem que entender A lua pode se comunicar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.